E aí pessoal, fazendo agora um vídeo de AIES, 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 sei lá, não sei, é um jogo da Unite Game, eu encontrei no site game Jolt, algo assim, nem ou sim, e eu vou deixar o link desse jogo na descrição se eu lembrar, beleza? Obviamente eu vou lembrar, mas eu vou deixar na descrição o link que alguém quiser jogar, mas vamos lá, é um jogo que tu não baixa, tu joga direto da internet, né? Tá botando no normal, porra, aí eu não lembro o que tem que fazer, vamos ficar por aqui e vamos ver se eu descubro no caminho, tá, esquece essas coisas que eu não vou traduzir, tá, ali ó, Ahn, vinte de money se esconda, de não sei o que, preserva, estamina, extrações e usa o mapa, tá, vamo lá, né? Vinte money pegs, e volta pra saída, volta pra saída, algo assim, é, e, ah, e a visão também é de terror, tá, tá, nossa, eu dou um espaço louco, né? Ahn, tá, já tô na merda, consegui um de vinte, se eu deslê, né, agora, né? Ah, eu nem vi como é que era a moeda, tá, e como é que apaga a luz? Porra, até ver se eu via no meu ouvido, tá, o que que eu fiz aqui? Ah, tá, vamos fechar, beleza. Tá, tem o travesseiro, porra, que barulho é esse? Tá, eu não posso esquecer, eu não posso deixar passar nenhuma moeda, moeda, a bota, tá, tem uma porta, tá, tem uma porta, tá, Ah, não sei que eu não tenho, tá, não tem, caralho, tá, vamo pra cá, M. Oh, mapa mais desenhado que isso, desenhado que isso, mas, muito perfeito, não tô entendendo o que que é isso, tá, tem uma TV, ah, tá, é aqui mesmo, Ah, aí tem a saída, aí tem um corredor ali, também tem um relógio, e eu me fudi, como é que abre? Como é que abre? Puxa e aporta, ah, sai porra, tá, 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 tem muita imagem aqui, eu dei imagem real, porque me arrepia, Limpiar não é bom, tá, tem um mapa aqui, tá, eu vou, tem um relógio, tá, tá, eu não tenho como fazer nada, Ah, fica brilhando, curtir, fica mais fácil, ok, que horror, não entendi porra nenhuma que aconteceu, Tá, aquilo é, era pra visualizar algo ali, assim, nossa, ai, meu Deus, tá, já atendi, ah, madrinha, pra 13 de 20 é muita, velho, tá, tem um prego, curta essa porta, tá, eu vim daqui, curta essa porta, Ah, tá, ih, disse que passou debaixo de, escada da azar, não vou passar debaixo da escada, É, nem eu sei mais onde eu tô, Moedinha, Outra moedinha, nossa, para, porra, Não era eu, não, Nem que era sangue, Tá, para de ratear, vamos pegar as moedinhas, Puta, caramba, para, Para, caralho, Como é que eu vou apagar a luz? Ai, que que que, Tá, eu tenho que subir a escada, Eu já não sei disso, Vou deixar pro último, Até eu ver tudo que tem daqui, Pá, não, sério, sério, Essa sala não é legal, é muito escura, O meu gosto, Tocar um pianito, Nossa, tô chorando quase aqui, Tá, não tem, Tá, não tem, Tá, não tremendo aqui agora, Caralho, velho, Ah, tô na escadeira, Oi? Porra, Para, porra! Ó, tá, tem algo aqui que eu vi, Eu notei, Não, Não fazia caída, Ai, aqui, ó, Sabia que tinha algo aqui, Tá, eu não posso gastar suas possas, Eu não sei porque eu tô gastando à toa, Tá, era pra ter uma moeda aqui, Não tem moeda aqui, Ah, que, Tá, Olha, ó, Tem uma moeda, Vamos pro sofá, Vamos direto na moeda, Olha, Tá, vai dar, Vai dar bagulho para o normal, Tá tremendo aqui agora, Tá tremendo lá, Tô escutando barulho, Nossa, Olha o tamanho disso, Tô tremendo, Tem pausa, Ah, tem pausa, Gente, Eu já volto a pedir, Bom, Gente, Era só um, Bagulho aqui, Ai, Meu Deus, Me chamaram no Skype, Pera aí, Deu, Gente, Voltando aqui, Puta que pariu, Já esqueci o que tem que fazer, E o Thiago invadiu, Aqui, Ok, Thiago, Desgraçado, Apareceu aqui do nada, Né, Eu, Então, É, Eita aí, Bom, Puta merda, Eu já vim pra cá, Ai, Olha só, Bom, Thiago, Pra tu ficar, Ciente do que eu tenho que fazer, Mano, Como assim, Caralho, Não era pra, Entrar debaixo da, Esconda, Eu não deveria ter escondido, Embaixo, Escondido, Passado por, Para a porra de fogão, Embaixo da, Eu não consigo escalar o nome daquele treco, Embaixo da, Da escada, Que dá azar, Tá, Agora posso voltar, Hein? Hã? Fogão chamando a atenção, Ah, É, Fica treme, Treme, Né, Mas parece que tá dançando ali, Ai, Meu Deus, Eu dei essa mulher, Tá, Olha só, Olha de novo, Caralho, Que que eu fiz? Para, Puta merda, Filho da puta, Deixa eu diminuir a, Vamos diminuir, A dificuldade, Tá, Eu dei que pegar 20 moedas, Tiago, Para tu ficar ciente, Agora, Boto diminui a dificuldade, Só que diminui a, A da 12, Bem melhor agora, 12 moedas que eu tenho que pegar, Tá, Calma, Eu sou um ladrão, Vamos lá, Pra ficar rica, Nossa gente, Tô sentindo, Ih, Eu acho que tá pegando fogo, Minha casa, Porque eu sentindo cheio de fogo, Não, Fogo não, De queimado, Véi, Tá, Eu não, Ah, Eu vou pra cá, Porque aqui tem bastante moedinha, Eu curto moedinha, Tá, Aqui tem uma moeda também, Que eu sei, Cadê a moeda? A moeda saiu andando, Gente, Acho que eu randomizo, Que nem em Venda, É, De ser random, Puta merda, Ali ó, Um, Duas, Mas aqui tá no mesmo lugar, Aqui tava no mesmo lugar que antes, Aqui não entra, Puta merda, Esqueci, Tá, Aqui, Aqui, Tá, E não tem os olhos, Não tem os olhos de Yu-Gi-Oh aqui, Que fica na parede, Ah lá, É randomíssima, Tá, Agora toma ligeiro, Não, Puta merda, Tremendo tudo já, Sai, Tá, Vou vir pra cá, Puta que pariu, Tô tão perdido, Aqui ó, Achei os olhos de Yu-Gi-Oh, Tá, Eu vou lá pra, Tô nem aí, Eu vou lá pra, Pra escada, Você vai pedir pra One, One, Não, Não é One, Porta chata essa aqui, Quem? Porta chata essa aqui, Ah, Nem sei que porta, Ah lá, Tá brilhando, Vem, Vai, Ai, Uma barata, Eu tô me ensinando, Uma barata, Caralho, Puta merda, Ah lá é saída, Caralho, Entra nesse lugar, Tem tanto dinheiro ali, Tá, Eu não, Ah, Eu não sei quantos, Deixa eu clicar aqui, Me cortou, Tá, Isso aqui, Lindo, Isso em tudo que eu tinha que fazer, Até agora não sei o que, Aqui ó, Tá, Já consegui nove de doze, Já consegui outro olho do milênio, Vamos lá, Ó, Mais barato, Rato, Sai fora, Dez de onze, Dez de doze, Já consegui dez, Isso é bom, Muito bom, Porque, Curto money, Tá, Isso aqui abre também, Ah, Não vou morrer agora, Né, Velho, Onze de doze, Tô quase findando, Ali ó, Doze, Tá, Onde eu vou agora, Acabou o jogo, Onde que eu tenho, Nossa, Eu sou tão foco, Que é, Consegui treze de doze, Caralho, Tremendo tudo, Tá, E pra onde eu tenho que, Ah, Eu tenho que subir agora, Será, Caralho, Para de pular tudo, Velho, Tiago, Tu morreu, Não, É que eu tô quieto aqui, Ai, Meu Deus, É que eu, Ai, Para de tremer, Caralho, Eu fui pra lá, E tu me ignorou, Caralho, Caralho, Porra, Caralho, Corre, 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 Panetra, Penga, Passei, Hi, My name is Italina, Não sei o que é, Terminei, Oh, Não deu suco nenhum, Soltou nenhum suco, De uma barata, Filha da puta, Tá aí, Completei em 193 segundos, É isso? Nossa, Olha o tempo, Velho, 193.200, Não, Ai, Não entendi isso aqui, Bom, Tive que completar no fácil, E é um jogo, Não dá terror nenhum, Nossa, Não dá terror nenhum, Não dá coisa tensa nenhum, É um Slender, Não é um Slender, É um Slender Light, Não aparece bicho, Não aparece nada, Só tem que pegar os bagulhos, Aí, Aí, Praticamente uns 3 minutos que tu pensa, É, Bom, Então, Eu tenho que dizer que espero que tenham gostado, Eu vou deixar o link na descrição, Pra download, E pra jogar online, Aqui, Que eu joguei online, Eu poderia ter baixado, Quem me chamou no Skype, Foi tu? Não, Me chamaram no Skype também, Tá, Então, Espero que tenham gostado, E adeus, Até a próxima, Anão, Fui,